Olá, vocês internautas que acessam a BocNewsTV. Dessa vez, o cinema está em clima de Páscoa, e por isso separamos algumas dicas de filmes com essa temática. E a gente começa com A Fantástica Fábrica de Chocolate, um clássico do Tim Burton que deixa qualquer um com água na boca. R.O.P. Rebelde Sem Páscoa é mais uma dica de filme para assistir com toda a família, comendo um bom ovo de chocolate. Para os mais religiosos, a dica é A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E como de costume, fechamos o vídeo com a estreia da semana, Velozes e Furiosos 7. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, basta clicar no link. Acesse bocnews.com.br etc. para ficar por dentro de todos os destaques culturais. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme!